Souza campeão do MyOpen 2020. Pedro, terminar o ano com o título imagino que veste-se muito contente. Sim, acho que não podia ser melhor. Tive um bocadinho também aliviado. Tinha perdido 4 tineis seguidas, não estou em erro. 3 em Challenger. Por isso já estava ficando um bocadinho preocupado. Mas felizmente hoje consegui aguentar bem a pressão e acabei por ganhar. Começaste muito bem. 6-0 depois ele conseguiu reentrar em jogo. Houve algum momento em que ficaste preocupado com o que estava a acontecer em corte? Realmente fiz um primeiro set excelente. Mas sabia que o jogo ia apertar. Porque é impossível já uma final e achar que as coisas vão correr todas às mil maravilhas. Fez acontecer. Ele melhorou um bocadinho. Também achei um bocadinho o nível. Também alguns nervos à mistura. Mas felizmente no terceiro set não fui a tempo de ganhar o encontro. O Gastão dizia aqui no outro dia que ganhar um set 6-0 ou 6-1 pode ser perigoso. Porque o outro jogador não pode fazer pior. Foi um bocado isso que aconteceu. 6-0 mais difícil do que aparentou. Sim. O 6-0 também não foi um 6-0 a passear. Foi um 6-0 que eu joguei praticamente perfeito. Me gostou de jogar esse 6-0 e sabia que o jogo não ia ser assim até ao fim. O objetivo é sempre tentar manter aquele nível. Mas temos de estar preparados para não aguentar. Aí foi isso que aconteceu. Eu baixei um bocadinho. Ele subiu. É uma final. Tudo pode acontecer. Tudo pode dar a volta muito rápido. Há muitos fatores que podem entrar em jogo. Felizmente no número 6-7 consegui ganhar. O Tabernet dizia antes que achou que uma das chaves foi aquele 2-2 que salva os 2 breakpoints. Mas se não me falhar uma hora foram 2 winners. Uma até de esquerda paralela. Também achas que foi uma das chaves do encontro. Sim. Acho que foi uma das principais. Acho que esse jogo pode causar ali um empurrãozinho no encontro. Estava 15-40. Fiz 2-2. Fiz um winner a seguir. Acho que foi um amortir pela vantagem. Uma boa esquerda a seguir. Acho que aí joguei muito bem. Acho que aí foi um 5-0 a falar um bocadinho mais alto. Apareceu um bocadinho o ponto. Mas com determinação e as coisas agora não por si. E consegui levar o break de seguida. E acho que a partir daí já joguei muito bem. Fizeste muitos amortis hoje. Se calhar foi um jogo que fizeste mais amortis. Foi premeditado? Ou sentiste que ele estava menos bem fisicamente? Não. Porque ele de fundo é muito difícil acabar os pontos. No primeiro set ainda estava a conseguir. Mas depois estava a sentir dificuldade em acabar os pontos. Ele também começou a ganhar mais ritmo. Eu amorti com essas condições piadas. É uma situação que pode resolver algumas vezes. E foi por isso que tentei fazê-lo. Julgo que ontem e já hoje a Vina Flasco, a Sport TV, falaste das finais que perdeste. Hoje quando perdeste aquele segundo set, começaste a pensar nisso? Que já eram 4 finais consecutivas perdidas? Ou isso dentro do corte quanto afeta-lo? Não. Acho que nem entra na cabeça nessa altura. Eu no final sim. Já estive me aliviado por voltar a ganhar um torneio que já há uns tempos que não ganhava. Mas não. Não pensei muito aí. Pensei mais ver o que tinha que fazer. Infelizmente as coisas agora não correram. Houve duas ou três vezes em que te perguntei e disseste que não tinha nenhum sabor especial. Mas agora que igualaste o recorde do Rui em Challenges, tem algum significado? Havia alguma brincadeira entre vocês? Não. Ele não gosta muito de brincar comigo. É uma pessoa muito séria. E... não. Normalmente quando fazemos apostas eu pago sempre. O último que fizemos foi quando eu entrasse top 100. Mas desde aí que não fazemos mais nenhum. E pronto. Se calhar agora para passar o recorde fazemos mais algum. O próprio é bastante. Mas estava empatado contigo. Já te mandou alguma mensagem a dizer que já o passaste? Não sei. Provavelmente já. Eu não peguei no telefone ainda. Mas se não mandou acho que vai mandar. E vais acabar o ano muito próximo do top 100. É também de certa forma um alívio que conseguires aproximar-te daquele objetivo que é a O7 Open. Sim. Agora vamos ver o que vai acontecer. Se vai haver, se não vai. Em condições é que vai haver. Se entra, se não entra. Estive a ficar ali à porta, o aluno de fora. Mas vamos ver. O mais importante era ganhar aqui e fazer o meu trabalho. Não podia ter feito melhor aqui. E pronto. Agora é esperado. Já ganhaste de Braga e agora a Maia. Achas que custa para ficar cheio de contigo que nunca ganhas isso? Acho que vai. Acho que falta esse título. Se calhar para mim seria o mais especial. Já estive nas meias, já estive nos quartos, já estive na final. Não ia ser para o ano. Trinta e dois anos. Já foste top 100. Tens oito títulos de Challenger e muitas outras finais. Uma final ATP. Que objetivos é que tens? Que sonhos é que ainda tens por cumprir? Primeiro queria-me consolidar no top 100. Agora melhorar o meu melhor ranking. Considiu-me dentro do top 100 para poder jogar turnês maiores mais regularmente. E os Jogos Olímpicos também é um objetivo grande que tenho para a minha carreira. E agora? Está tudo muito indefinido. Quantos dias vais tirar de férias? Como é que vais organizar a situação? Os dias de férias tem que se colocar aqui. Não sei. Sinceramente não sei ainda o que é que vai fazer na minha vida. Está tudo muito indefinido. O calendário não sabe praticamente nada. Obviamente vou ter que parar uns dias só para descansar. Mas nada de especial. Porque foi um ano um bocado esquisito e rapidamente já estarei a preparar 2021. E tens noção se vais começar a prepará-lo em 15 rápido ou em 30 batidas? Depende do calendário. Acredito que as informações vão sair mais de 2 ou 3 dias no máximo. Devem estar a sair. Por isso quando saírem, logo tomamos as decisões. Obrigado Pedro. Muito parabéns.